Ok, a mensagem de hoje fala sobre o espírito de equipe. O espírito de equipe é para a gente poder pensar como é legal, como é que é prazeroso a gente trabalhar junto de outras pessoas. Como é legal a gente dividir as tarefas, como é legal a gente trabalhar com todo mundo. E para contar como é legal o espírito de equipe, o nosso quadro vai ficar dividido em duas partes. Hoje, na primeira parte da nossa história, eu vou contar uma história que eu inventei da minha cabeça. E essa história que eu inventei da minha cabeça, vocês têm que prestar bastante atenção, porque ela vai ter muito a ver com a história bíblica que a gente vai contar logo a seguir, que fala sobre esse título, o espírito de equipe. E vocês vão ver que eu começo a minha história inventada da minha cabeça com uma cara muito assustada. Pelo seguinte, eu sou uma pessoa que tenho medo de altura. E olha só a nossa história, onde que ela vai se ambientar. A nossa história começa nas montanhas mais altas, super altas. E é um desafio muito legal, porque eram muitas montanhas, muitas montanhas. E para quem gosta de escalar, é muito legal ver um monte de montanha assim. Mas eu tenho um pouquinho de medo, né? Eu fico muito preocupada. Porque escalar os picos mais altos, sentir o vento suave das árvores, ver tudo bem pequenininho lá embaixo, é tudo que um alpinista quer. Eles gostam desse desafio. Inclusive, eles acham muito legal, porque quando sobe bem lá no alto das montanhas, dá a impressão de você estar em cima das nuvens, bem perto das nuvens. Então, para quem gosta das alturas, que não é o meu caso, são as melhores sensações da vida. Ah, mas acontece que todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. E aí você tem que se prevenir, né? Porque o montanhismo é um esporte onde a gente pode ter acidentes muito graves. Então, por isso é que é preciso a gente fazer pontos de segurança nas paredes das pedras, fincar mesmo os pontos de segurança, colocar cordas e tal. E é muito importante a gente também ter equipamentos básicos para fazer esse esporte, que é o montanhismo. A gente precisa de sapatilhas para escalada, precisa de capacete, várias cordas e vários prendedores de pedra. Eu não sei bem os nomes direito dos prendedores, mas quem faz alpinismo conhece cada um desses materiais. A corda bem forte. Então, tudo isso é muito importante para a gente não ter um acidente sério. E a equipe dos alpinistas, geralmente, eles fazem as barracas embaixo das grandes montanhas, porque eles gostam de sair bem cedo para fazer suas caminhadas. E a equipe de alpinistas, ela sai de madrugada. E o céu, por exemplo, nesse dia aí, estava prometendo ser bem azul, uma escalada bem, 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 bem tranquila. Então, eles foram caminhando. E a Rita e o Cláudio gostam muito de alpinismo. Eles gostam dessas aventuras. Lembra que é uma história contada na minha cabeça. E Rita e Cláudio gostavam dessas aventuras. Gostavam de subir as montanhas. Eles já tinham subido montanha até com gelo lá em cima. Então, eles, geralmente, estavam muito animados para fazer isso. Eles amavam essas trilhas, esses desafios. Por isso que eles checaram tudo, né? Se os equipamentos estavam bem ajustados. Estava tudo indo bem. Mas acontece que pode acontecer de, no meio da subida, ter alguma dificuldade. Eles prenderam todos os ganchos e tal. Para chegar até um platô, eles precisavam montar uma corda fixa com corrimão. E se segurar forte na corda. E, um a um, ia colocando o pé num pedacinho da pedra para apoiar o amigo que vinha atrás. O montanhismo pode ser praticado sozinho. Mas, com a ajuda de amigos, é bem melhor. Eles foram colocando as cordas e prendendo nas pedras e subindo, subindo, subindo. E sempre ajudando o companheiro, dando a mão, né? Falando para o companheiro, olha, eu pisei nessa saliência da pedra. Aqui está melhor, está mais forte. Vamos por aqui e tal. Então, fazer alpinismo sozinho é muito legal. É muito legal. Mas, nada como a gente ter muita gente para ajudar. Fazer o trabalho em equipe. Então, os dois estavam lá, em cima da pedra, montando os seus anéis de segurança, colocando as suas cordas e um ajudando o outro. Porque ajudando é bem melhor. E aí, a Rita e o Cláudio tinham amigos nesse esporte do montanhismo. E o mais legal nas escaladas era isso. Era o espírito de equipe. Que é o título da nossa mensagem de hoje. E o espírito de equipe é isso. É a gente ajudar, cooperar, ser amigo. E isso é que se chama espírito de equipe. E que funciona muito bem aqui no montanhismo. E aí, a gente sabe que a gente não está sozinho. Porque a gente tem o apoio dos amigos na hora de dificuldade. E isso é muito, muito, muito legal. Agora, a gente vai juntar essa história com a história bíblica que eu quero contar hoje. Sabe por quê? Porque na Bíblia, no Novo Testamento, tem uma história verdadeira que fala do espírito da equipe. Foi na hora que Jesus fez uma cura de um paralítico na cidade de Cafarnaum. Essa história está escrita nos Evangelhos. Mas eu vou usar o que Marcos contou no capítulo 2, que vai do 1 ao 12. Sobre essa cura de um paralítico em Cafarnaum. E o que é que tem a ver o espírito de equipe com a cura de um paralítico em Cafarnaum? Pois é, isso mesmo que a gente vai ver. Da mesma forma que o montanhismo é importante a gente fazer o trabalho em conjunto, aqui nessa história também tem uma história de fazer trabalho em conjunto. E tudo começa quando Jesus estava falando em Cafarnaum e resolveu entrar numa casa. E todo mundo correu para ver que ele estava nessa casa. Lá em Cafarnaum, as ruas eram muito estreitas e logo se juntou uma multidão de gente na frente da casa, ao ponto de que não dava nem para entrar. Muitos foram para lá, mas nem mesmo junto da porta eles acharam lugar. E aí Jesus lá anunciava a palavra, falava de Deus, falava das coisas boas que tem no Evangelho. E alguns foram ter com ele lá. Só que tinham quatro amigos que estavam carregando uma maca com uma pessoa doente. E souberam que Jesus estava dentro daquela casa. E perceberam que não ia dar para entrar. Não ia dar para entrar porque estava muito cheio. Esses quatro amigos estavam trabalhando em equipe, carregando a maca. Porque um só não ia conseguir carregar a maca com um doente. E eles queriam levar esse moço que não andava, que era paralítico, para Jesus ver. Para ver se Jesus conseguia ajudá-lo. Como é que eles iam fazer para entrar numa casa tão pequena, no meio de tanta, tanta gente? Porque eles perceberam que não dava para entrar pela porta. Pela porta não dava. Como é que eles iam passar aqui, pelo meio dessa multidão aqui, para poder entrar nessa casa aqui? Não tinha condições. Então, eles tiveram uma ideia. Eles não podiam se aproximar de Jesus por causa da multidão. E eles descobriram, em cima da casa, um ponto fraco da telha. E que eles podiam fazer o seguinte, fazer uma abertura e colocar o leito pelo telhado, indo para dentro da casa. E eles tiveram essa ideia. E contaram com a ajuda de várias pessoas para fazer esse transporte desse moço que estava doente, que não conseguia andar, para que Jesus visse. Jesus estava dentro da casa. E eles, por trás da casa, foram e subiram esse moço pelo telhado. Chegaram lá no telhado e começaram a fazer barulho. Jesus, dentro da casa, começou a perceber que alguma coisa estranha estava acontecendo lá em cima no telhado. Começou a olhar. Olha só como que não ia dar para eles passarem por aqui. Olha quanta gente que tinha aqui. E Jesus começou a olhar, começou a observar o trabalho de algumas pessoas tirando no telhado da casa todas as telhas que estavam lá em cima. E estava começando a se abrir um buraco. E Jesus começou a observar. E ele observou que tinha uns homens puxando umas cordas. porque eles estavam puxando a corda do moço paralítico, da maca do moço paralítico que estava lá fora. E ele começou a observar também que eles conseguiram, com a ajuda de quem estava dentro da casa, segurando a maca com as cordas, colocar o moço pelo telhado para chegar perto de Jesus. Nossa, Jesus estava observando aquilo e ficou muito impressionado, porque eles queriam tanto colocar aquele homem perto dele. Quanta fé que esses amigos tinham, né? Quanta fé. Eles trabalharam em equipe e tinham fé que Jesus ia curar esse moço. E colocaram ele lá por cima. E aí Jesus, vendo aquilo, aquele movimento todo, para colocar o moço lá dentro da casa. E você vê que agora a equipe até aumentou. Só tinham quatro homens, algumas mulheres ajudando. Agora todo mundo foi ajudado, não é? Então, lá dentro, ele falou o seguinte. Ele falou, nossa, quanta fé que vocês têm. Que bacana. Jesus percebeu logo que, por espírito, que eles estavam levando aquele moço para ele curar. Mas também percebeu que no meio dessa multidão tinham alguns que estavam criticando. E falando assim, Jesus, você vai fazer essa cura? Esse moço que veio pelo telhado vai fazer isso? Sempre tem alguém para dar o contra. E essas pessoas estavam dando o contra. Estavam dizendo para não, para não fazer isso não. E Jesus pegou e falou o seguinte para eles. O que é mais fácil? Eu já disse ao paralítico que os pecados deles estão perdoados. Mas o que é mais fácil? Perdoar os pecados? Ou fazer com que ele levante e ande? E aí as pessoas ficaram olhando para Jesus assim. Poxa, mas quem é esse que diz que tem autoridade para perdoar pecados? E aí Jesus olhou para o moço e falou assim. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem olhou para Jesus e fez o que ele mandou. Levantou e ficou tão satisfeito que agradeceu muito a Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Eu tive fé. Meus amigos me trouxeram até aqui. E eu fui curado. Então, gente, essa história mostra esse espírito de equipe. Que é tão importante. Quando a gente trabalha, trabalha junto. Quando eu faço aqui o culto das crianças para vocês, tem muita gente que ajuda. Todas as pessoas que vêm fazer as orações, as leituras bíblicas. A tia Júlia Gramático, que faz a edição das imagens. São muitas pessoas ajudando. E é por isso que a gente presta o culto a Deus. Com todos participando. E aqueles quatro homens queriam também honrar o nome de Jesus. Eles sabiam e tinham fé de que o amigo ia ser curado. E de fato foi curado. O versículo bíblico que fala sobre o espírito de equipe. É esse versículo muito difícil que está em Hebreus 13, 16. Que fala o seguinte. Não negligencieis igualmente a prática do bem. E a mútua cooperação. Pois com tais sacrifícios, Deus se compraz. Nossa tia, que palavras difíceis. Mas dá para a gente compreender bem se eu explicar. Isso que está escrito aí é exatamente o que eu escrevi aqui. Não deixem de fazer o bem e de cooperarem uns com os outros. Pois Deus fica contente com isso. Essa é a explicação desse texto de Hebreus 13, 16. Não deixem de fazer o bem e de cooperarem uns com os outros. Ou seja, o trabalho em equipe, a colaboração uns com os outros. Porque Deus fica contente com isso. Que coisa boa, né? Então, a partir de agora, vamos aprender a trabalhar em equipe. Para trabalhar em equipe, ninguém pode brigar um com o outro. Vocês já pensaram se aqueles quatro homens resolvessem brigar uns com os outros? Eu vou descer a corda. Não, não vai descer a corda agora. Vai descer depois. Não, não vai. Não, o trabalho em equipe, todo mundo faz tudo junto. Porque se eles não tivessem feito tudo junto, de comum acordo, o que tinha acontecido com o moço paralítico lá em cima no telhado? Tinha até caído. Então, eles tiveram que se organizar, fazer tudo direitinho, igual os alpinistas, que um depende do outro. Se você colocar a corda errada para o seu amigo, o seu amigo vai cair lá de cima. Então, quando a gente trabalha em equipe, a gente trabalha em comum acordo com todo mundo. E era essa a história que eu queria contar para vocês hoje. E era essa a história que eu queria contar para vocês.